Atenção emissoras, forma-se neste momento. A super rede de rádios para a retransmissão do programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. Ei, que bom que você já tá aí me esperando, obrigado pela tua gentileza, eu sou a Sérgio Trindade. A partir de agora você nem precisa se apresentar, você é a pessoa mais importante do meu trabalho. A partir de agora a gente conecta 49 emissoras, mas muito mais do que isso. Estamos falando para mais de 100 municípios agora. Conectando emoções por meio da informação checada, apurada, entregue só o filé. Aqui a gente tira o osso, tira o cabelouro, tira a moçuraca, meu amigo. Aqui só entra o filé checado, apurado, para que você tenha sempre a melhor decisão da sua vida, fundamentada naquilo que é verdade, o ouro puro do jornalismo. Sucesso, a Sérgio, é nos tornarmos úteis no mundo, valiosos para a sociedade e ajudar a elevar o nível da humanidade. Quem disse isso? George J.P. Dayton, quem é esse cara, a Sérgio? Ele nasceu no dia 6 de março de 1857 e bateu as botas no dia 18 de fevereiro de 1938. Foi um empresário e filantropo americano. Filantropo é aquele cara que doa para ajudar a sociedade. Mais famoso por ser o fundador da loja de departamentos Dayton, que mais tarde se tornou a Target Corporation. Ela fica em Clifton Springs, estado do Nova York, ou de Nova York, nos Estados Unidos da América. E ele nos ensina. Sucesso, a Sérgio, é nos tornarmos úteis para o mundo, valiosos para a sociedade e ajudar a elevar o nível de humanidade. Atenção, rede de emissoras, está entrando no ar. Programa A Conversa com a Sérgio Trindade. Jornalismo responsável, moderno e com foco apenas no que é essencial da informação. Programa A Conversa com a Sérgio. Agora, no seu rádio. Deixa eu começar o programa desta quinta-feira. Conversando com você que está comigo aqui pela rádio Rio Novo FM, de Paulino Neves, na grande região dos Lençóis Maranhenses. Esta emissora maravilhosa que está conosco desde 24 de outubro do ano passado. Audiência consolidada neste horário. E é por isso que o pessoal sempre manda notícias aqui de Paulino Neves para a gente divulgar no programa A Conversa com a Sérgio Trindade. E olha que situação, gente. O vereador denunciou um descaso em prédios escolares da rede municipal de ensino aqui de Paulino Neves. Na sessão ordinária do último 13 de novembro, no uso de suas atribuições como fiscalizador dos órgãos públicos, o vereador Ícaro Barros fez diversos questionamentos, demonstrando-se favorável à indicação no qual ele e os demais vereadores, quem são esses demais vereadores? Tula, Júnior Lobato, Seu Negão, Seu Isaac, todos assinaram estas reclamações, cuja indicação visa a manutenção da estrada que liga o povoado Angelim à sede aqui na cidade de Paulino Neves, lá do Angelim, zona rural, aqui para a cidade de Paulino Neves. Eles querem a manutenção dessa estrada. Foi a primeira coisa que foi pedida. Esta mesma indicação teve o apoio, o aval de 140 assinaturas de moradores da região do Angelim, para você ter uma noção. Então, esses vereadores, Tula, Júnior Lobato, Negão, Isaac, o Ícaro, estão fundamentados no reclame, na reclamação desses moradores lá do Angelim. Além disso, o Ícaro reforçou pedidos que fez durante uma audiência visando melhorias para as condições de prédios escolares ou remanejamento dos alunos nesses prédios ruins para outras escolas enquanto se reforma deles. O vereador destacou que o anexo escolar do Colégio José Coelho do povoado São João da Cardosa é totalmente inapropriado para os alunos e funcionários da rede municipal. O colégio, gente, se você ver as fotografias que foram enviadas ao programa Conversa com a Célio Trindade, que podem ser vistas no site www.blogdoacélio.com.br, não tem estrutura alguma. E foi isso que foi denunciado na Câmara, aqui de Paulino Neves. Falta janela, para você ter noção. Ah, só janela. Falta porta na escola do São João da Cardosa. Jumento pode entrar, cabra pode entrar, bode, sapo, cobra. Todo mundo pode entrar nessa escola do povoado São João da Cardosa. Colégio José Coelho. É horrível. Além da ausência de janela, de porta, não tem banheiro. O banheiro está a fotografia lá no blog do Acelio, que você vê. É um negócio de palha. Aquela coisa mesmo bem rústica. Bem cidade que não ganha um centavo do governo federal para manter sua educação. E não é o caso de Paulino Neves. Eu tenho absoluta certeza. Aqui entra dinheiro e muito dinheiro do Fundeb. Ex-parlamentar também informou que já lá no colégio do São João Batista, que fica aqui no povoado extrema de Paulino Neves, as condições são piores ainda. O prédio escolar é revestido de barro e tijolo, sem nenhum piso. Barro. Barro. Não é cimento, não. É barro entre os tijolos. A fotografia mostra o que o vereador denunciou. É barro e tijolo. Não tem base. É muita falta de segurança. Isso pode vir a desabar a qualquer momento e prejudicar as crianças, o professor, a professora. De fato que os problemas existem precisam urgentemente serem revistos pela prefeitura, pelo prefeito de Paulino Neves. Ele também citou esses vereadores, inclusive o Ícaro, fez um pedido favorável ao aumento do repasse do programa Procatador, que beneficia catadores de lixo reciclável no município de Paulino Neves. E a gente queria aqui agradecer pela notícia, continuar de olho nessa situação das escolas de Paulino Neves, porque prefeito precisa ser cobrado. Além de cobrado, precisa ouvir, ter a humildade de saber que está errado e consertar. Afinal de contas, nenhum prefeito do Maranhão, inclusive o de Paulino Neves, deve governar para si. Ele governa para quem? Para o cidadão. Para nossas crianças. Nesta quinta-feira, 16 de novembro, devo lhe dizer que a Equatorial Maranhão trouxe uma alerta sobre golpes que tentam atrair clientes com ofertas de descontos. Fique atento na hora do pagamento da sua conta de energia. Utilize sempre os meios oficiais que a empresa disponibiliza. Temos o QR Code do Pix, que está na própria conta, o site oficial da Equatorial, maquinetas e cartão disponíveis nas agências de atendimento, com os agentes de negociação e ainda equipes de campo devidamente caracterizadas. Todo mundo vestidinho, com a roupa da Equatorial, crachá. Atenção, os colaboradores da Equatorial jamais, nunca, never, recebem dinheiro em espécie ou por outro meio de chave Pix. Ou por meio de chaves Pix, tá? Pessoais do cara, não rola. O único jeito de pagar com o Pix é pelo QR Code disponível na conta de energia, no talãozinho seu, ou no QR Code gerado nas maquininhas de cartão que as equipes da Equatorial utilizam. As equipes, prestem atenção, devidamente paramentadas, vestidas, identificadas. Atenção, também para sites falsos que utilizam indevidamente a marca da Equatorial. Sempre digite diretamente no seu navegador o endereço completo, www.equatorialenergia.com.br. É importante prestar bastante atenção para a grafia correta do nome no site, pois qualquer letra é diferente pode levar a outro endereço. Então, fica de olho, www.equatorialenergia.com.br, porque esse aí só existe um, tá certo? Em caso de dúvidas, ligue para a central de atendimento 116 ou, se tem bandido na sua porta tentando se fazer passar por funcionários da Equatorial, acione a polícia pelo 190 em caso de suspeita de golpe. Equatorial, pelo cliente hoje, pelo futuro todo dia. O Maranhão e o Brasil são destaques. No programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. Atenção, meu ouvinte e minha ouvinte, vamos prestar atenção nessa notícia, porque ela nos afeta. O governador do Maranhão, o senhor Carlos Brandão, sancionou nesta terça-feira, hoje é quinta, esta semana, uma lei nova, que é a Lei Mariana Costa, é a de número 12.118. O que a Lei Mariana Costa traz agora de novo para o ordenamento jurídico do Maranhão? Isso é uma coisa nossa, do Maranhão. Ela proíbe a utilização do nome ou da imagem, preste atenção, do nome ou da imagem de uma mulher que for vítima de feminicídio ou de violência doméstica. Feminicídio, ela foi morta por questão de gênero, por ser mulher, por alguma questão ligada ao gênero feminino ou de violência doméstica. São dois casos. Proíbe a utilização do nome ou da imagem de uma mulher vítima de feminicídio ou de violência doméstica por parte do agressor ou de sua família. Por parte do agressor ou de sua família, em mídias, propagandas ou entrevistas, sejam elas virtuais ou impressas no âmbito do Estado do Maranhão. Então, vou repetir qual é a proibição que está valendo desde a última terça-feira no Maranhão. Fica proibida a utilização do nome ou da imagem de uma mulher que for vítima de feminicídio ou de uma violência doméstica por parte do agressor ou de sua família, em mídia, propagandas ou entrevistas virtuais ou impressas em todo o Maranhão. Essa mesma lei, que é a 12.118, prevê que, caso haja publicidade, o responsável por ela, pela utilização da imagem da vítima de feminicídio, seja notificado para a remoção desse conteúdo no prazo de 48 horas. E essa proibição se dará desde a concessão de uma medida protetiva de urgência. O desespeito à proibição resultará em multa de 10 mil reais e, se o cara reincidir, a multa aumenta para 50 mil reais. Quem vai fiscalizar, a lei diz, essa fiscalização vai ser feita pelos órgãos de segurança especializados em defesa da mulher e os valores levantados pelas multas serão destinados à promoção de políticas públicas na defesa das mulheres. Prestemos atenção, esta lei já está valendo desde a última terça-feira, dia 14 de novembro de 2023, aqui no Maranhão. Devo alertar-lhe, veja que essa lei foi direcionada ao agressor, a família do agressor, fica proibido o agressor ou alguém da família dele utilizar a imagem dessa pessoa que foi vítima de feminicídio ou de violência doméstica. Para você que está fora desse lance de violência doméstica, eu devo alertar-lhe que já existem outras medidas no ordenamento brasileiro que também defendem a nossa imagem, a utilização da imagem. Se você não é pessoa pública, se você não é um cantor, um artista, tem que ter cuidado, porque estes dois políticos e também os artistas, comumente estão na mídia, esses não têm essa proibição, ou se tem, ela é mitigada, ela é menor. Mas nós temos esse direito à proteção da nossa imagem, inclusive no capítulo dos direitos fundamentais, porque ele é um direito da personalidade aqui dentro do Brasil. Está no artigo 5º, inciso 10, não pode haver essa violação de imagem no Brasil. Nós também temos a mesma proteção do artigo 20 do Código Civil, que diz assim para nós, olha, é vedado a exposição ou a utilização da imagem de alguém sem permissão, caso o uso indevido atinja a sua honra, a boa fama, o respeito, ou se destine para fins comerciais. O artigo 20 do Código Civil nos protege quanto a isso. O 10 do artigo 5º da Constituição Federal diz, olha, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. É assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente dessa violação, dessa publicação da imagem. E uma outra coisa que a gente tem que dizer é do Código Penal, esse é mais recente, essa inclusão é mais recente, porque o Código Penal é de 1940, mas essa inclusão nova é de 2018. A gente não pode oferecer, não pode trocar, não pode disponibilizar, não pode transmitir, vender ou expor a venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contém a cena de estupro, estupro de vulnerável, faça apologia ou induza a sua prática, ou sem consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Isso aí dá de 1 a 5 anos de cadeia no Brasil. Essa pena, só para a gente encerrar, é aumentada em 1 terço, de 1 a 2 terços, de 1 terço a 2 terços, se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima. Eu fiz amor com a pessoa e depois saio divulgando a imagem dela. A pena de 1 a 5 anos aumenta de 1 terço a 2 terços quando você faz isso por vingança ou só para humilhar a pessoa. Então, imagem é coisa séria. Fique atento. O Maranhão e o Brasil são destaques. No programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. Olha, hoje é quinta-feira, já está tudo aberto, você já passou na oficina da CicleMotos para fazer aquele lance no motor 4 tempos, a injeção eletrônica está assim, meia invocada. Passa aqui que a gente dá um jeitinho, meu filho. Revisão, carga de bateria, a gente resolve também. Isso é CicleMotos. CicleMotos, Codó, Avenida Santos Dumont, 3229, aqui no bairro São Sebastião. 988246874, é o nosso telefone. 988246874. A gente tem borracharia, a gente faz retífica de cubos, instalação de alarme, a gente tem serviço de reboque, alinhamento de chassi, mecânica e elétrica. Tudo com aquele precinho especial. Ainda tem aquela promoção, lembra? R$ 20,00 apenas, você já garante o seu cupom para o Natalzão premiado. E aí, meu amigo, é só coisa boa que te espera no dia 23 de dezembro com sorteios de muitos prêmios. televisores, máquinas de lavar, é um tanquinho. Tem caixa de som amplificada, tem capacete, tem bicicleta, garrafas de café. Tem muita coisa te esperando no dia 23. Passa hoje, na Ciclemotos, ou no mundo dos parafusos. Tá aqui na Avenida Santos Dumont, você que é de fora, tá passando por Codó. Você que tá fora, quer saber o que tem no mundo dos parafusos hoje? Te esperando. Se tem ferramentas, se tem chave, se tem macaco hidráulico, se tem disco para lixadeira, se tem mangueiras pneumáticas, se tem mangote para água, se tem mangote para combustível, liga aí. 98824-6874. Nosso DDD é 99. 98824-6874. Ciclemotos. Participa. Natalzão premiado. Tá te esperando. Agora, o seu problema também é nosso problema. A reclamação, as solicitações do ouvinte. Aqui no programa, a conversa com a Célio Trindade. Vamos ouvir a moradora Cristina Souza, do Mutirão, bairro São Francisco, em Codó. Há muito tempo, essas pessoas vêm sofrendo com falta de água. E aí o Saai pouco se manifesta, o governo de Zé Francisco enfrenta as coisas de maneira diferenciada dos demais governos. Ele gosta de ficar na dele. As pessoas reclamam, ele não diz nada e não resolve. É uma característica do governo Cidade de Todos. Agora, o seu Saai precisa agir de maneira diferente. Água é algo vital para a vida. Nós não podemos ouvir e fazer que o problema não existe. Pelo menos uma explicação tem que ser dada às pessoas que utilizam os meios de comunicação para pedir socorro, como faz aqui a moradora do Mutirão, bairro São Francisco. A situação nossa aqui, do Conjunto Mutirão, São Francisco, desde de manhã, que as torneiras estão assim, a água vem e vai, vem e vai embora de novo. Fica desse jeito aqui, ó. Quando é cinco horas da manhã, a gente tem que levantar para pegar água para poder lavar a roupa. Todo dia é desse jeito aqui, ó. E agora, nesse calorzão, a gente fica aí esperando a água chegar para poder tomar um banho, para dar banho em menino e a falta d'água, ó. Isso é uma vergonha. É uma vergonha demais. A gente fica aí esperando a água chegar para poder tomar um banho, para poder fazer um almoço, uma janta. Desse jeito aqui, ó. Não tem água, de jeito nenhum. Se tiver um governo pior que o governo Cidade de Todos, ainda por vir para Codó, é melhor que todos os nossos, 112 mil habitantes, vão embora. Atenção, emissoras. Hora do intervalo. A conversa é com a Célio Trindade. Volta já. Bloquearam a internet, amor. Oh, pelo amor de Deus, minha senhora, coloca minha internet de volta segunda-feira. Eu juro que pago. É porque eu perdi a fatura. Aí depois eu fiquei sem dinheiro. Ah, como é que envia? Você tem internet? Não, passe mais por isso. Mais uma vez, a FlashNet sai na frente e agora lança o aplicativo da Flash, que com ele você vai ter acesso à segunda via de fatura, a liberação por confiança, que nada mais é do que a promessa de pagamento. Você vai poder também fazer a abertura de chamado, além de poder também visualizar o seu plano de internet. E aí, falta o quê para você entrar para melhor? Só vem. Olá, eu sou Leandro de Saia e quero apresentar para você o Hospital São Pedro, o mais completo e moderno de Codó. Aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais. Eu sou médico neurocirurgião. Eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças. Na parte do atendimento adulto, a gente faz atendimento de diversas patologias, desde dor de cabeça, que é a cefaleia, doença de Parkinson ou algum outro tremor. São várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária adulta. Na faixa etária pediátrica, a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio de desenvolvimento, que aí inclui transtorno do espectro autista, TDAH, que é hiperatividade, atraso na fala e diversos outros transtornos ali que podem ocasionar algum tipo de atraso no desenvolvimento da criança. A equipe multidisciplinar vai ser essencial para que a gente consiga obter um resultado satisfatório. E aqui a gente tem toda a estrutura. Tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletrocercolograma, exames da parte cardíaca. Então a gente tem toda a estrutura ali para que a gente consiga entregar o máximo de qualidade no atendimento ao paciente que sofre de algum transtorno do desenvolvimento. O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó. Estamos na rua Marques Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra. Comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais para você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes. Esporte é tudo. Você quer sentir como nunca se sentiu antes e ver o mundo de uma forma como nunca viu? Então venha para a Ótica HP. Aqui temos estilo, qualidade e excelência. As melhores marcas em um só lugar. Na Ótica HP tem um modelo para cada ocasião. Lindos óculos de sol, óculos de grau, armação e lentes de contato. Temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos de marcas renomadas. Para nós, você é mais que especial. Temos consulta todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas. Na compra do seu óculos, a consulta é grátis. Ligue 98203-1840 e agende sua consulta. Nós temos as melhores marcas, nós temos as melhores formas de pagamento. À vista, ótimos descontos. Aceitamos todos os cartões ou se preferir, temos nosso crediário próprio. Ótica HP, a melhor para você. Praça Ferreira Baima, 529. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada era muito distante? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde para evinir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade, agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntos para uma vida mais saudável e plena. Olha, estamos aqui hoje no Centro Médico Rádio Imagem Codóia. Estamos com o Amarildo Filho, que é o sócio administrador do Centro Médico Rádio Imagem Codóia. E se preocupa sempre, né? Isso, Amarildo, com o atendimento da população. E hoje é uma festa para os pais aqui, né? Com certeza. Meio de agosto, a gente não poderia deixar passar em branco, né? Estamos aqui hoje com o café da manhã para todos os nossos amigos, clientes, papais da nossa querida cidade de Codóia. Que já quero aqui parabenizar por essa data especial. Homens trabalhadores, guerreiros, que sempre buscam educar, né? Correr atrás do pão de cada dia para seus filhos. E também estaremos hoje aqui recebendo a nossa senhora, nossa mãe rainha. Que era aqui pedir as bênçãos, né? Para todas as famílias, nossos clientes, nossos amigos, que passem na frente aí, curando todo o mal, né? Dando-nos proteção e principalmente saúde, que é a nossa maior riqueza. Esse atendimento humanizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem com a população e sempre oferecendo atendimento humano, é importante para o atendimento da população, Amarildo? Com certeza, eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente. Porque sem vocês nada estaria acontecendo. Sempre dedicamos aí o nosso melhor para nossos amigos, nossos clientes. E também investindo pesado na parte de tecnologia. Porque hoje o que a gente preza? Qualidade. É como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso, realmente que você precisa, né? Então, você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer, que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar o nosso bate-papo, uma sua mensagem para os pais. Já passou, mas está valendo porque tem festa aqui hoje. Justamente. Quero aqui mais uma vez parabenizar todos os pais da nossa querida cidade. Parabenizar também o meu pai, que acho que muitos sabem que sofreu um acidente já 60 dias atrás, está em fase de recuperação em Teresina. Dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Na Sonha Variedades, o mês de março está repleto de novidades e preço baixo de verdade. Aqui tem de tudo. Brinquedos de várias marcas, modelos, cores e estilos. Artigos para presentes, uma sessão completa de utensílios domésticos. Na loja Sonho do Bebê, roupas e calçados em geral, o seu filho vai arrasar. Na sessão de papelaria, material escolar e de escritório, com preço imbatível. Dividimos suas compras em até 6 vezes sem juros nos cartões. Está esperando o quê? Venha para a Sonha Variedades e economize para valer. E não esqueça de acessar o nosso Instagram, arroba sonha.variedadesoficial. E fique por dentro de nossas novidades. Sonha Variedades, um verdadeiro mini shopping. Sempre com você. Rua Afonso Pena, Centro. Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro 17 à internet. Na Cawab, você faz o seu plano de 50 a mil megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente e amigo, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800 099 0202 ou pelo nosso WhatsApp 98169 7800. Cawab, quem usa Aplaudi. Cawab, o melhor provedor da região. Cawab, a sua melhor escolha. Pré-vestibular Infinity Codó. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinity também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair. Se prepare com antecedência. Infinity pré-vestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão, número 600. Contato pelo noventa e nove nove oitenta e quatro quarenta e quatro setenta e dois quarenta e um. Ou pelo Instagram, arroba Infinity Vestibular. Promoção, promoção de internet. Eu vou querer. Basta assinar aqui. Ei, eu quero sair. Só daqui um ano eu pago a multa. Quem entrega o que promete, não te prende. Na Regional Telecom, não tem contrato fidelidade, nem pegadinhas. Confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão. Instalação grátis, roteador Wi-Fi 6 e mensalidade com trinta dias. Regional Telecom, vai de regional. Ô, ilusão, ainda tem esse monte de multa pra pagar. Programa, a conversa é com a Célio Trindade. A notícia, como fonte para guiar o seu dia a dia. Muito bem, vamos começar esse bloco trazendo aqui, tendo o prazer de receber mais uma vez o deputado estadual Francisco Najib, porque eu recebi um vídeo onde tinha lá, deputado, vossa excelência, também estava com o senhor aí o professor Mário Sérgio, o vereador Leonel Filho, reclamando de que as máquinas lá daquela estrada que custou aos cofres públicos, o senhor recebeu à época cinco milhões de reais, entregou a obra iniciada e agora nem máquina parece que tem por lá. É essa a história, deputado. Bom dia, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, bom dia, Célio, bom dia a todos os ouvintes no estado do Maranhão, através desse grande programa Lida de Audiência. É uma história positiva, Célio. Eu estou na cidade de Codó, recebi aqui a visita da comunidade, de muitas pessoas, a Chaguinha do Quebra-Coco, o Mário Sérgio. Já tive reuniões anteriormente até com o vereador Araújo Neto para tratar sobre uma melhoria na estrada. Eles estão... O sonho deles... O sonho deles é o quê? É que a gente asfalte essa estrada, que transforme ela num ambiente melhor. Mas o que eu quero dizer é que eu recebendo o pessoal da comunidade, e com muita tristeza, a gente percebe que todo aquele investimento, toda aquela luta que tivemos quando éramos prefeitos de Codó, que conseguimos um orçamento do governo federal, o deputado federal destinou cinco milhões de reais para fazer mais de 80 quilômetros de estrada vicinal que liga ali o barracão, passando pelo Quebra-Coco, Lagoinha, e chegasse até a cidade de Cajazeiras, o povoado de Cajazeiras também por dentro. E isso, até então, ainda não está à disposição, não está concluso para a população Codoense. Poxa, o quanto é difícil você conseguir um recurso, e esse recurso está na conta do município desde 2020, o último ano da minha gestão, esse recurso chegou, a empresa começou a trabalhar, mas o que falta? Falta o comprometimento, falta a cobrança do gestor municipal, de desenrolar até mesmo processos de pagamento das parcelas do Ministério da Codevasp, junto à empresa que está executando a obra. E aí, a falta disso acontece o quê? O empreiteiro tira as máquinas, destina as máquinas para outras cidades onde tem prefeito que está trabalhando fortemente, não está deixando atrasar a população, e aí faz com que a nossa cidade, mais uma vez, fique desassistida. E aí, aqui junto com a equipe lá da região, eles alegando há três dias sem transporte escolar, por falta de combustível, merenda praticamente, há duas semanas sem merenda. Eu sou testemunho, ontem mesmo eu estive na Pesta Lose, e lá eu tive que comer muito milho, bastante milho com os alunos de lá, porque a única merenda que tinha chegado da semana foi espiga de milho para os nossos alunos especiais da Pesta Lose. Então, isso que nós estamos vivendo é muito triste. E eu, como deputado, a gente está aqui fiscalizando, a gente faz requerimento solicitando que o gestor tome providência, a gente reúne com, agora mesmo estou reunindo com a equipe da CINFRA, junto com o Araújo e demais líderes da comunidade, que estão pedindo que o governo do estado também possa melhorar a via. Mas, enfim, o que resta para nós é pedir, eu já tentei diversas vezes diálogo com esse Poder Público Municipal de Codó, porque eu até fiz recentemente um vídeo, dizendo que uma escola 2 de julho do Corpo de Bombeiro Militar chega fácil em Peritoró, através do deputado Najib, chega fácil em Crisela do Vale, através do deputado Najib, e por que não chega em Codó? Eu sou muito cobrado da população. A população diz, por que não chega em Codó? Não chega em Codó porque o gestor municipal não quer dar sua contrapartida, não quer recuperar uma escola e entregar a ponta para o estado assumir um regime da 2 de julho, que é a escola do Corpo de Bombeiro da Polícia Militar. Então, assim, essas coisas não estão chegando porque não tem diálogo. O prefeito não quer fazer isso porque acha que vai estar engrandecendo a gestão, o mandado do deputado Najib. Totalmente equivocado ao seu pensamento. Eu ouvia também esse vídeo, deputado, e o senhor disse nele numa frase que chamou a atenção da população do Maranhão. Codó tem deputado, não tem, é prefeito. O que o senhor quis dizer com aquilo, deputado? Eu quero dizer com aquilo, Acelio, porque não adianta você mandar recursos e mais recursos para o Codó que o dinheiro não é aplicado. A prova é essa estrada. Quer outro exemplo? Uma deputada, um deputado federal, mandou para Codó, nos últimos um ano, dois anos, para cirurgia de catarata, a ordem de um ou dois milhões de reais. E até agora não foi feito. E assim, e a população precisando. Então, o que a gente, quando eu digo que Codó tem deputado e não tem prefeito, é porque pode vir o que for, mas as coisas não acontecem. O escândalo que está no HGM de falta de medicamento, falta de insumo básico, disparadrado, curativo, lá não tem. E as pessoas clamam, pedem socorro nas redes sociais, inclusive no seu portal, no Instagram e no seu blog. E o governo do estado todo mês está mandando 250 mil reais. Nós temos lá um convênio que a gente fez, a gente solicitou ao governador Carlos Brandão 250 mil reais. caiu em outubro, está caindo agora em novembro. Durante um ano, vai cair 250 mil todo mês na conta da Prefeitura de Codó para o HGM, onde não tem esparadapo para fazer um curativo. Perdemos agora um motorista do Grupo Edição Oliveira, que infelizmente se acidentou na rua, um acidente indo para casa, através do trânsito horrível que é esse trânsito de Codó. Ele simplesmente ficou sete dias lá, com fratura externa, infeccionou, não tinha remédio para nada. Eu consegui a transferência dele no sexto dia, quando deu no sétimo dia, que ele amanheceu morto. Ou seja, perdemos o Codóense. Então, Codó, agora mesmo, eu recebi do Ministério das Comunicações um apoio para computadores, inclusão digital do Ministério do nosso ministro Lucelino Filho. Eu recebi os computadores, eu poderia destinar para o Prefeito de Codó, mas o que eu preferi? Preferi agora destinar direto nas instituições. Estive na Pestalozzi já terça-feira, entreguei lá na Pestalozzi os computadores, fiz a minha divulgação, agradeci o ministro, e assim vou fazer. Vou receber agora do Governo do Estado, no final do ano, um apoio para a parte de Natalina, Natal. Eu vou fazer execução direta, porque não adianta você mandar o recurso, porque ele não gasta, ou ele dá outro fim. Ou seja, o recurso some, não dá para nada, e a população não vê a coisa acontecer. Então, a gente acaba mudando essa linha, porque enquanto tiver uma pessoa desse perfil, que não quer trabalhar, não quer botar para resolver, achando que vai enaltecer um outro deputado que ele não apoiou, enfim, é isso aí. Muito obrigado, deputado Francisco Najib, por mais esta colaboração, mais esta entrevista que é o programa Conversa com a Célia Trindade. Siga firme, bote quente, vá ajudar aí o Maranhão. Obrigado, deputado. Obrigado, Acelio. Só para dizer, quero parabenizar que o prefeito São Luiz Eduardo Braz pagou o precatório, criou uma lei na Câmara de estar pagando o precatório para os professores, tá? Quero destacar. Aí você que está me ouvindo, que é de Podó, conhece. Ah, Gi, mas você recebeu o precatório na sua gestão? E não pagou para os professores. Naquela época, foi o início dos precatórios, todos os órgãos de controle, Ministério Público, Justiça, tudo dizia, o precatório tem que ser destinado 100% para investimento na educação. Isso era lei, recomendação eu recebia, ainda dizia, se pagar, vai cometer o crime de desvio de função do recurso. E o que é que eu fiz? Comprei mais de 20 ônibus escolar, reformei mais de 60 escolas, aclimatizei todas elas, ao ponto até do prefeito dizer que Codó não tinha escola aclimatizada, o tamanho do conhecimento que ele não tem na cidade. Fiz a escola e o seu Codoense na Jibuzá, investi direto na educação. Agora, ah, mas e por que o atual prefeito tem o direito de pagar? Porque agora o Ministério Público diz que o prefeito pode utilizar da forma que achar melhor. E o prefeito de Codó optou por fazer outras coisas com o recurso e não entregar para quem merece, que é os professores. Mas, paralelo a isso, quando eu dei, quando eu não dei o precatório e investi na educação, eu economizei o recurso que é dos 40%, que era para manutenção da educação. Com isso, eu tive a oportunidade de dar um aumento salarial, aumentei o salário dos professores em 14,8% durante a minha gestão, dando praticamente o maior aumento salarial para os professores. A não ser na época do nosso saudoso Ricardo Lache, quando virou de Fundef para Fundeb, que foi aquela virada onde tinha que gastar com salário e ele deu 10 terceiro, 10 quarto salário, que foi uma grande mudança, grande evolução para a educação. Muito obrigado, Acelio. Já garantiu seu cupom para o Natalzão premiado? Ah, dia 23 de dezembro, se você comprando apenas 20 reais na Ciclemotos, aqui na Avenida Santos Dumont, Codó, se você comprar apenas 20 reais na loja Mundo dos Parafusos, você vai garantir um cupom para concorrer ao Balão Surpresa. Papocô Balão, pá! Lá tem um brinde surpresa para você. Se não tiver, seu nome está na urna. E aí a gente tira, sacode, joga para cima. Epa! Lá, 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 lá. Tirou! Aí você pode ganhar uma televisão novinha. Tira outro! Tchá, joga para cima. Você pode ganhar uma batedeira. Tira outro! Tchá, um ventilador. Mais um! Tchá, uma garrafa daquela de rico. O cara aperta em cima, o café sai gostoso embaixo. Tchá, tchá, ô café gostoso nessa garrafa da ciclo em motos. Joga para cima de novo, ventilador, joga, capacete, jogou, pegou, tanquinho, meu amigo, joga de novo, joga de novo, tem para você agora, tem, 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 tem um fogão, joga de novo que tem mais prêmio, tem caixa amplificada, joga para cima, joga para cima, joga para cima, sacode o negócio, vambora! É uma bicicleta nova para você, te esperando dia vinte e três de dezembro! Passa agora na CicleMotos, passa agora no Mundo dos Parafusos, na Avenida Santos do Bom Codó e garanta o seu cupom para esse Super Natal premiado, CicleMotos e Mundo dos Parafusos! De segunda a sexta-feira, o seu encontro com a informação séria é aqui! Programa A Conversa é com a Célio Trindade! Programa A Conversa é com a Célio Trindade, Plantão Policial, agora no seu rádio! Muito bem, deixa eu ir agora para a região de Lago da Pedra, meu amigo, Vitorino Freire, conversar com a Polícia Militar, que é quem garante a segurança do povo maranhense, Capitão Fernando Farias, falei com ele, 39º BPM, ele fica ali na área de Vitorino Freire, mas hoje ele não está em Vitorino não, ele está em outra cidade que ele vai dizer agora. Bom dia, meu amigo! Seja bem-vindo! Onde é que o senhor está hoje, Capitão? Bom dia, Célio! Bom dia a todos os ouvintes! Eu estou aqui hoje em Lago da Pedra! Lago da Pedra! Como é que está? Vamos começar por Vitorino. Vitorino parece que goza de alguma tranquilidade nesse momento, né, Capitão? Com certeza! Esse Vitorino está em um período bem, mesmo bem de tranquilidade, né? Só algumas situações de som, às vezes alguma questão de trânsito, mas sem problemas, sem problemas! Agora o senhor está hoje integrando aí também a Operação Paz, ou a Operação Paz já terminou, Capitão Fernando? Não, não, assim, a Operação Paz, ela continua até o final de dezembro, tá? Ela só vai renovando as equipes. A minha equipe vai ficar até amanhã, tá? É por quinzenas, só que ela não termina, gente. Vai o outro, vai vir outros policiais, entendeu? Só para continuar. Nesse período, Capitão, por exemplo, a sua equipe, durante quinze dias, né, o que que ela faz? No que que ela se aplica? Explica para o nosso ouvinte aí de todo o Maranhão, por favor. A nossa equipe, ela fornece reforço policial às demais cidades, para se sentem atingidos no batalhão, como na Fecha Chive, em Bom Lugar, que faz a abordagem, né, abordagens, policiamento preventivo, tudo no afã de encontrar algum ilícito, drogas, armas, a gente vai sempre apoiando todos os comandantes de destacamento do nosso batalhão. No batalhão trinta e nove, são várias cidades? Quais são as cidades, comandante? São dez cidades, Lago da Pedra, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago dos Rodrigues, Lago do Junco, aí vem Marajá do Sena, vem Brejo de Areia, vem, são mais cidades, a gente tem que estar sempre em Altamira do Maranhão, sempre tem que estar juntos. O senhor imagina que essa operação, o capitão Fernando Farias, ela vem realmente, veio, né, a calhar, o Maranhão, o Brasil, estava precisando de uma atitude como esta? O senhor acha que veio para colaborar, para dar mais, realmente, tranquilidade e diminuir os números, né, também? Esse é o principal foco de vocês, os números de crimes letais, a sua opinião, capitão? Com certeza, todo incentivo que venha a fomentar operações, há um impacto drástico na diminuição de crimes letais, intencionais, violentos, letais, intencionais, então é sempre bom ter operações desse tipo. Muito obrigado pela gentileza do senhor, sei que estou tomando já o tempo aí, o trabalho não para em Lago da Pedra, não para nessa região do 39, 39 BPM. Muito obrigado, comandante, bom trabalho, boa semana ao senhor, meu amigo. Tá ok, obrigado a todos. O Maranhão e o Brasil são destaques. No programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. Atenção você que é empresário para essa informação, é que uma mudança na forma de prestar contas à Receita Federal, que já começa a valer este mês, torna praticamente online as informações fiscais sobre lucros e dividendos das empresas, para todo o Brasil, tá? É que as prestações de contas de pessoas jurídicas, que costumavam ser anuais, passam a ser mensais, depois de uma exigência da Receita Federal. Quem vem, gente, com essa informação que eu acho importante dar aos nossos... é a Lívia? Tá bom, então. Então, vamos lá. Lívia Braz, muda a prestação de contas de empresas, mas lucro segue não sendo taxado, graças a Deus, Lívia. Uma mudança na forma de prestar contas à Receita Federal torna praticamente online as informações fiscais sobre lucros e dividendos das empresas. É que as prestações de contas de pessoas jurídicas, que costumavam ser anuais, passam a ser mensais, depois de uma exigência da Receita Federal. Um dos pontos dessa mudança recai na taxação do lucro. Afinal, haverá ou não mudança com relação a esse ponto? A resposta é não, por enquanto. Segundo o professor da FAAP, advogado tributarista e sócio da San Martín e Carvalho Advogados, Germán San Martín. O intuito dessa mudança ainda não será de taxação. Eu acho que é mais uma medida que o governo toma de aprimoramento das chamadas obrigações acessórias para completar o que a gente chama de Big Brother tributário. Big Brother no sentido de um grande olho, que tem informações praticamente online de tudo aquilo que os contribuintes fazem. Atualmente, o lucro dos sócios de uma empresa não é tributado. E a mudança na forma de prestar contas à Receita com o EFD Reinf 2023 não altera isso. A empresa deverá informar a distribuição de lucros na EFD Reinf, mesmo sendo um rendimento isento, tendo em vista o mês em que o pagamento aconteceu. Mas um projeto de lei de autoria do governo federal de 2021, que já passou pela Câmara e espera votação no Senado, pode mudar isso. É o PL 2337 de 2021, que, entre outras alterações, propõe a tributação de 20% dos lucros e dividendos distribuídos. Outro indício de que, num futuro breve, os lucros poderão ser taxados, está no texto base da reforma tributária, que também prevê taxação para as rendas, como alerta a advogada tributarista Lívia Heringer. No texto que foi da Câmara para o Senado, ele já falava de uma reforma do imposto de renda. Durante seis meses. Ele trazia, naquela disposição, ele falava, olha, seis meses o Legislativo vai ter que aprovar uma reforma do imposto sobre a renda. E aí, quando a gente fala de reforma de imposto sobre a renda, é pessoa jurídica, é pessoa física. Então, pode ser que os lucros e dividendos façam parte desse contexto maior da reforma do imposto sobre a renda. O texto da reforma tributária está de volta à Câmara, onde espera a votação. Reportagem Lívia Brás. De segunda a sexta-feira, o seu encontro com a informação séria é aqui. Programa A Conversa é com a Célio Trindade. Deixa eu aproveitar esse último tempinho para convidar você a vir aqui para a loja tropical Codote Imbiras Coroatá, Gonçalves Dias, D. Pedro, Pio Doze. Vem que eu estou aqui hoje com um super armário, seis portas e uma gaveta te esperando. Só cento e dezenove e noventa mensais. Cento e dezenove e noventa mensais. A série, o que é isso? Um armário, seis portas e uma gaveta. Ah, eu estou aqui com uma TV tão linda, uma AOC, trinta e duas polegadas, Smart TV, Robo, aliás, Roku TV. É apenas cento e setenta e nove e noventa, são apenas cento e setenta e nove e noventa mensais. Ô, TV linda, Smart TV, para você assistir o que quiser. Netflix, Paramon, alguma coisa que você goste, está aqui. Crediário próprio, aproveite nossas promoções, venha fazer. A série, eu estou precisando de uma cama box gostosa, estou com a dor na coluna danada. Venha buscar a sua, minha filha. Venha buscar a sua, meu velhinho. Venha buscar a sua cama, minha senhora. Só trinta e nove e noventa, cento e trinta e nove e noventa, aliás. Só cento e trinta e nove e noventa mensais. É cama box, é mola em sacada. É um negócio gostoso para você deitar e dormir a noite toda e esquecer do planeta, meu amigo. Cama box. Vem para a loja tropical, vem para a loja tropical. A série, eu tenho um roupeiro, seis portas e duas gavetas. Eu quero um roupeiro, seis portas e duas gavetas. Duas gavetas e seis portas, A série. É só, é só, oitenta e nove e noventa mensais. Vem comprar o teu roupeiro, seis portas e duas gavetas. Duas gavetas e seis portas, meu filho. Oitenta e nove e noventa. Oitenta e nove e noventa na vermelhona. Setenta e cinco e noventa. O que é isso, A série? É uma cômoda. Uma cômoda com duas portas e três gavetas. Três gavetas e duas portas. Duas portas e três gavetas. É cômodo para lá, é cômoda para cá. Só setenta e cinco e noventa. Vem para a loja tropical, vem para a loja tropical. Mania de preço baixo, menino. Atenção, emissoras. Hora do intervalo. A conversa é com a Célio Trindade. Volta já. Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de vinte anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro dezessete à internet. Na Kweb, você faz o seu plano de cinquenta a mil megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente e amigo, de segunda a sábado, de sete às dezoito horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800 099 0202 ou pelo nosso WhatsApp 98169 7800. Kweb. Quem usa, aplaude. Kweb, o melhor provedor da região. Kweb, a sua melhor escolha. Pré-vestibular Infinity Codó. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinity também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair. Se prepare com antecedência. Infinity Pré-vestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão, número 600. Contato pelo 999 8444 7241 ou pelo Instagram. arroba infinitivestibular. Você quer sentir como nunca se sentiu antes? E ver o mundo de uma forma como nunca viu? Então venha para a ótica HP. Aqui temos estilo, qualidade e excelência. As melhores marcas em um só lugar. Na ótica HP tem um modelo para cada ocasião. Lindos óculos de sol, óculos de grau, armação e lentes de contato. Temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos. De marcas renomadas. Para nós, você é mais que especial. Temos consulta todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas. Na compra do seu óculos, a consulta é grátis. Ligue 98203 1840 e agende sua consulta. Nós temos as melhores marcas, nós temos as melhores formas de pagamento. À vista, ótimos descontos. Aceitamos todos os cartões. Ou se preferir, temos nosso crediário próprio. Ótica HP, a melhor para você. Praça Ferreira Baima, 529. Bloquearam a internet, amor! Oh, pelo amor de Deus, minha senhora, coloca minha internet de volta segunda-feira. Eu juro que pago. É porque eu perdi a fatura. Aí depois eu fiquei sem dinheiro. Ah, como é que envia? Você tem internet? Não, passe mais por isso. Mais uma vez, a FlashNet sai na frente e agora lança o aplicativo da Flash. Que com ele você vai ter acesso à segunda via de fatura, à liberação por confiança, que nada mais é do que a promessa de pagamento. Você vai poder também fazer a abertura de chamado. Além de poder também visualizar o seu plano de internet. FlashNet. E aí, falta o que pra você entrar pra melhor? Só vem. Olá, eu sou o Leandro de Sá e quero apresentar pra você o Hospital São Pedro, o mais completo e moderno de Codó. Aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais. Eu sou médico neurocirurgião. Eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças. Na parte do atendimento adulto, a gente faz atendimento de diversas patologias. Desde dor de cabeça, que é a cefaleia, doença de Parkinson, algum outro tremor. São várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária adulta. Na faixa etária pediátrica, a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio de desenvolvimento. Que aí inclui transtorno do espectro autista, TDAH, que é hiperatividade, atraso na fala. Diversos outros transtornos ali que podem ocasionar algum tipo de atraso no desenvolvimento da criança. A equipe multidisciplinar, ela vai ser essencial para que a gente consiga obter ali um resultado satisfatório. E aqui a gente tem toda a estrutura. Tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletrocercalograma, exames da parte cardíaca. Então a gente tem toda a estrutura ali para que a gente consiga entregar o máximo de qualidade no atendimento ao paciente que precisa de algum, que sofre de algum transtorno ali do desenvolvimento. O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó. Estamos na rua Marques Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria, ou da viagem tão desejada, eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus, quando a gente planeja, a gente realiza. Promoção, promoção de internet! Eu vou querer. Basta assinar aqui. Ei, eu quero sair! Só daqui um ano eu pago a multa. Quem entrega o que promete, não te prende. Na Regional Telecom, não tem contrato fidelidade, nem pegadinhas. Confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão. Instalação grátis, roteador Wi-Fi 6 e mensalidade com 30 dias. Regional Telecom, vai de regional! Ô ilusão, ainda tem esse monte de multa pra pagar. Olá mulheres, como ginecologista eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde e prevenir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade, agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntos para uma vida mais saudável e plena. Na Sonha Variedades, o mês de março está repleto de novidades e preço baixo de verdade. Aqui tem de tudo! Brinquedos de várias marcas, modelos, cores e estilos. Artigos para presentes. Uma sessão completa de utensílios domésticos. Na loja Sonho do Bebê, roupas e calçados em geral. O seu filho vai arrasar! Na sessão de papelaria, material escolar e de escritório. Com preço imbatível! Dividimos suas compras em até seis vezes sem juros nos cartões. Tá esperando o quê? Venha para a Sonha Variedades e economize para valer. E não esqueça de acessar o nosso Instagram, arroba sonha.variedadesoficial. E fique por dentro de nossas novidades. Sonha Variedades, um verdadeiro mini-shopping. Sempre com você! Rua Afonso Pena, Centro. Olha, estamos aqui hoje no Centro Médico Rádio Imagem Codóia. Estamos com o Amarildo Filho, que é o sócio administrador do Centro Médico Rádio Imagem Codóia. Que se preocupa sempre, né? E chamar em uso com o atendimento da população. E hoje é uma festa com os pais aqui, né? Com certeza. Meio de agosto a gente não poderia deixar passar em branco, né? Estamos aqui hoje com o café da manhã para todos os nossos amigos, clientes, papais da nossa linda cidade de Codóia. E já quero aqui parabenizar por essa data especial, homens, trabalhadores, guerreiros, que sempre buscam educar, né? Correr atrás do pão de cada dia para seus filhos. E também estaremos hoje aqui recebendo a nossa senhora, nossa mãe rainha, que era aqui pedir as bênçãos, né? Para todas as famílias, nossos clientes, nossos amigos, que passem na frente aí, furando todo um mal, né? Dando-nos proteção e principalmente saúde, que é a nossa maior riqueza. Esse atendimento humanizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem para a população e sempre oferecendo atendimento humano, é importante para o atendimento da população? Com certeza, eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente, porque sem vocês nada aqui estaria acontecendo. Sempre dedicamos aí o nosso melhor, né? Para nossos amigos, nossos clientes e também investindo pesado na parte de tecnologia, porque hoje o que a gente preza? Qualidade. É como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso realmente que você precisa, né? Então, você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer, que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar o nosso bate-papo, a sua mensagem aqui nos pais. Já passou, mas está valendo porque tem festa aqui hoje. Justamente, quero aqui mais uma vez parabenizar todos os pais da nossa querida cidade, parabenizar também meu pai, que acho que muitos sabem aí, né? Que sofreu um acidente já 60 dias atrás, está em fase de recuperação em Teresina. Dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra, comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais pra você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes, esporte é tudo. Voltamos a apresentar... A conversa é com a Célio Trindade. Jornalismo moderno, co-essencial da informação. Em nome de produtos de limpeza da marca econômico, lojas tropical, mania de preços baixos e mundo dos parafusos, além das ciclemotos, Natalzão premiado, dia 23. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Programa. Programa. A conversa é com a Célio Trindade. Plântão Policial. Agora no seu rádio. Deixa eu falar com você que está aqui comigo em São Mateus. Pela Ativa FM do amigo Riva Souza e também pela Sucesso FM do Gilberto Lemos. Porque nós vamos trazer a fala do delegado Miguel Ângelo aqui de São Mateus sobre este caso que repercutiu no Maranhão todo do povoado Queimadas. Lembra? Aquele sujeito de 56 anos de idade. Morava ao lado da casa da mãe de 90 anos. Por motivos ainda não explicados, nem mesmo por ele ao delegado Miguel Ângelo, ele espancou esta senhora de 90 anos. Não chamou a polícia, não chamou o socorro médico e graças a Deus os vizinhos avisaram que havia este problema no povoado Queimadas. Levaram a idosa espancada para o hospital. Este ordinário disse à polícia que ela havia caído, mas o exame de corpo de delito atestou que ele tinha dado chutes e murros na cabeça dela a ponto de deixá-la muito ferida. Mais que isso, este elemento cogitou vender objetos e a casa da própria mãe por 20 mil reais para só então fugir aqui de São Mateus. E o que você vai ouvir agora é o apurado pelo delegado Miguel Ângelo até o momento deste caso horrendo. Deste caso que chocou São Mateus e o resto do Maranhão trazendo à tona toda a maldade humana diante da própria mãe. Roda o delegado Miguel Ângelo, por favor. A polícia civil de São Mateus, no dia de ontem, segunda-feira, procedeu à prisão em flagrante de um nacional de 56 anos de idade no povoado Queimadas. Após recebermos uma denúncia de que um idoso estaria gravemente ferido no povoado, a equipe de policiais civis de São Mateus se deslocou até a localidade. Lá chegando, se deparou com a vítima num estado grave, com vários ferimentos na região da cabeça. Foi solicitada uma ambulância por parte do município, que conduziu a senhora para o hospital para que ela pudesse receber os primeiros tratamentos. Em seguida, procedendo a algumas diligências, verificamos que o possível agressor teria sido seu próprio filho, de 56 anos, que era seu cuidador e morava ao lado da residência. Segundo ele, a vítima teria caído, mas o exame de corpo de delito comprovou que as agressões foram provenientes de chutes e de socos. Em seu interrogatório, o indivíduo, mesmo negando as agressões, confessou ter vendido alguns objetos, ter colocado sua casa à venda pelo valor de 20 mil reais e que tinha o intuito de ir embora para o estado do Mato Grosso, provavelmente para se furtar a aplicação da lei penal. Como o crime teria ocorrido no dia anterior, no domingo, ele foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos contra idosos no contexto de violência doméstica contra a mulher, qualificado pela lesão grave. No decorrer do inquérito policial, ele será indiciado pelas lesões graves que causou a sua genitora. Palavras do delegado Miguel Ângelo, aqui de São Mateus. O que nós esperamos é que este sujeito realmente sofra os rigores da lei. Ele já vai passar por uma facilidade da lei aí, que ele não foi preso em flagrante, o próprio delegado disse. Aí qualquer advogado já sabe que ele tem que ficar fora. Agora, nada impede ao delegado de documentar, de dar entrada na justiça, ele mesmo diretamente, para pedir a prisão preventiva desse sujeito aí. Que é para evitar que ele fuja. Ele precisa experimentar o que é cadeia. E cadeia é grande. Porque bater numa senhora de 90 anos, sendo esta senhora sua própria mãe, é simplesmente satânico. De São Mateus, direto para Pedreiras, que está comigo aqui pela 94FM, alternativa do amigo Hélio Rocha. Quem fala é ele, ribinha da FM. Prenderam, graças a Deus, um elemento que vinha atacando as pessoas na estrada entre Pedreiras e Lima Campos. Lima Campos, Pedreiras. Alô, ribinha da FM, que história é essa, meu irmãozão? A polícia militar do 19º Batalhão, a equipe da Força Tática, fazendo rondas nas imediações do bairro Nova Pedreiras, se deparou com dois indivíduos em uma motocicleta. A polícia logo percebeu que se tratava de uma moto que foi tomada de assalto na MA-122, entre o povado São Domingos e o povado Bom Jesus. A MA-122, que liga Pedreiras à cidade de Lima Campos. Um dos indivíduos que estava na motocicleta, o garupa pulou e adentrou uma residência. O condutor da moto se embrenhou no matagal e num córrego, abandonando a moto. Hoje pela manhã, a polícia recebeu informação que o indivíduo que estava conduzindo a motocicleta estava em uma casa abandonada no bairro Novo Seringal. A equipe da Força Tática, comandada pelo sargento Jota Souza, foi até o local e conseguiu lograr êxito na captura do indivíduo. A polícia fez o levantamento. O indivíduo já tem várias passagens pela polícia, inclusive um mandado de prisão do estado de Minas Gerais. Com ele foi encontrado a motocicleta, uma substância semelhante à maconha e cento e dezessete reais. Ele foi entregue na décima quarta delegacia regional de Pedreiras para as providências cabíveis. Ribinha da FM, na cidade de Pedreiras. Falou, obrigado Ribinha da FM. Toda Pedreiras conosco pela 94FM Alternativa. Programa, a conversa é com Arcelio Trindade. A notícia, como fonte para guiar o seu dia a dia. Aproveita esta quinta-feira para dar uma passadinha na CicleMotos, garantir o seu cupom para o Natalzão premiado CicleMotos e Mundo dos Parafusos. Com apenas 20 reais, você garante a participação. Tem balão surpresa e, além do balão surpresa, você vai também poder concorrer com o seu cuponzinho, a TV, batedeira elétrica, liquidificador, tem garrafas de café, aquelas invocadas, garrafa de rico, meu amigo. Aperta na cabeça assim, ela desce aquele café gostoso. Lá vai ter ventilador, capacete, tanquinho, fogão para você, vai ter bicicleta, caixa amplificada. Todos estes prêmios esperando por você no dia 23 de dezembro. Agora, passa na Avenida Santos Dumont, passa para você ver, passa para que você possa conhecer a loja CicleMotos, comprar tudo para a sua motocicleta, para a sua bicicleta. Passa no Mundo dos Parafusos, conheça e adquira agora mesmo aquilo que você está precisando. Tudo em parafusos para carro, caminhão, tratores, ferramentas, chaves, macaco hidráulico, disco para lixadeira. Se você está querendo saber o que tem nesse Mundo dos Parafusos, só liga para a gente, 99-988-24-6874. 988-24-6874, bairro São Sebastião, Avenida Santos Dumont, Codó, 3229. Participe! O Maranhão e o Brasil são destacas. No programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. Vamos encerrar essa quinta-feira, gente, com aquela reportagem da Luísa Guimarães. Eu acho importante a gente ficar batendo nisso, porque a Covid-19 persiste mesmo com o fim da pandemia. Você sabia disso? Vacina, meu amigo, nesse cenário é crucial. Você quer morrer? Vai lá, Lívia. Não a Lívia, a Luísa, né? Luísa Guimarães, por favor. A fase crítica da Covid-19 passou após a pandemia, mas o coronavírus segue em circulação em todo o país. A dose de reforço, no entanto, não é prioridade entre os brasileiros. Marcelo Dyer, infectologista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, relembra a importância dos imunizantes. É importante a gente lembrar que a pandemia, como pandemia, como número elevadíssimo de casos, já praticamente terminou. Mas a doença ainda continua. Nós temos casos de Covid-19 acontecendo e acontecendo com bastante intensidade ainda. Cerca de 84% da população ainda não recebeu uma dose adicional da vacina. O gestor de políticas públicas, Caio Leal, de 28 anos, não engloba essa estatística. O Brasiliense conta como foi sua experiência com a dose de reforço. E eu recomendo bastante. Me sinto mais seguro, me sinto mais saudável. Em alguns ambientes que eu sei que pessoas tiveram, inclusive recentemente, há duas ou três semanas atrás, Covid-19, que de alguma forma eu tive contato, sei que não tive. E certamente isso se deve à vacinação. Reportagem, Luísa Guimarães. Obrigado, Luísa, por tua informação. Gente, vamos vacinar. Bom demais ter estado aqui com você nessa quinta-feira. Obrigado a produtos de limpeza da marca Econômico. Obrigado também a loja Tropical Mania de Preços Baixos, Ciclemotos, Mundo dos Parafusos, Equatorial Maranhão, pelo cliente hoje e pelo futuro todo dia. A gente se vê amanhã, sexta-feira. Beijão, tchau. Atenção, emissoras. Encerra-se neste momento a rede de transmissão do programa A Conversa com a Sérgio Trinidade. Obrigado. E até o nosso próximo encontro. Música E aí E aí E aí E aí